O que é o Jogo do Poder? Eu voltei de um curso de, não de graduação, que ele chamava de undergraduate, que eu passei dois anos na Califórnia. O Tancredo assumiu a Secretaria de Finanças de Minas. E havia no Rio de Janeiro uma delegacia fiscal da Secretaria de Finanças, porque naquela época o café era a grande fonte de recursos dos estados. O imposto de exportação era o imposto estadual. E Minas era o grande exportador de café. De modo que eu fui subchefe da delegacia fiscal de Minas, o estado do Rio de Janeiro. Isso em 1958. Posteriormente, quando o Tancredo assumiu o cargo de primeiro-ministro, em 1961, 7 de setembro de 1961, eu fui designado ali um cargo que chamava Secretário Particular do Presidente do Conselho de Ministros. De modo que eu ocupei esse cargo até a desincompatibilização do Tancredo, que ocorreu em junho de 1962. Eu participei em 1960, eu era estudante de Direito e fui para Belo Horizonte, onde fiquei na casa do Tancredo, no Rio. Aí eu me afastei dois meses da faculdade e fui para Belo Horizonte, onde eu tive um papel naquela época, na campanha do Tancredo com o governo de Minas de 1960, a mesma que o Aécio teve na campanha do Tancredo para a presidência da República. Eu morava na casa do Tancredo, atingiu a função de secretário, e era uma campanha que todos consideravam uma campanha extremamente vitoriosa. 90% dos prefeitos apoiavam o Tancredo, não havia, acho que nem o Magalhães acreditava que ia ganhar. Mas você teve ali o fenômeno do Jânio Quadro, foi muito forte, o Jânio passou como um verdadeiro furacão, o lote que puxava a presidência da República, a candidatura não cresceu, e a candidatura do presidente geralmente tem muito reflexo sobre a de governador numa eleição casada. E ali, de repente, quando ninguém esperava, você não tinha essa sofisticação que você tem hoje de instituto de pesquisa mais sofisticado, você ia pela, media a vitória de cada um pelo número de prefeitos, pelo número de deputados. Mas aconteceu que a campanha do Magalhães foi brilhantemente conduzida pelo Zé Aparecido, que era um gênio político. Houve alguns equívocos. Naquela época, você podia ter dois candidatos a vice-governador na mesma chapa. Houve uma divisão no campo do UPR, que apoiava o Tancredo, tinha um candidato a vice-governador. O PTB, que apoiava, tinha outro candidato. De modo que isso sempre criou algum conflito nos municípios. De modo que ali, quando abriu as urnas, quando as urnas foram abertas, foi uma verdadeira calamidade. Foi uma derrota dessas violentas. Eu acho que o Tancredo só se recuperou dessa derrota no dia que ele foi eleito novamente governador de Minas. A penúncia do Jânio foi 24 de agosto, mas ele já assumiu a presidência da República. E o que eu lembro foi de, na Granja do IP, o Carvalho Pinto, que era governador de São Paulo, fez uma narração ao Tancredo, em que ele contava que foi receber o Jânio em Cumbicas, e o Jânio lá chegou. E no grupo, ele perguntou, Mas por que o senhor fez isso, presidente? Por que o senhor renunciou? E o Jânio disse, mas o Congresso aceitou a renúncia? E ele, Carvalho Pinto, mas o presidente era unilateral. O Congresso não tinha que aceitar. E que ele dizia, mas que é Congresso, mas que é Congresso. É uma fase da história do Brasil que não está bem pesquisada, que não está bem examinada. E você vê, uma carta renúncia entregue ao ministro da Justiça, o ministro da Justiça rasgava a carta. O ministro da Justiça levou ao Congresso. Será que esse menino da Justiça achou que aquilo tinha que ser apreciado pelo Congresso? Será que eles acharam que depois do Congresso aceitar a renúncia, vi um movimento popular? Será que os ministros militares ficaram satisfeitos de ficar livres do Jânio? Ou será que realmente eles fizeram... Existem versões conflitantes. E eu me lembro da... Vamos dizer, contada por meu pai, que ouviu que era subchefe da casa dele, e que os três ministros militares foram ao Jânio, e que o Jânio teria dito, olha aqui, eu vou entregar a carta a vocês. E os militares disseram, não, não aceita a carta, se você tiver que enviar ao Congresso. Outro, às vezes, se eu não me engano, narrado pelo Zé Aparecido, diria que os militares pediram, falaram com o Jânio, se o senhor quiser fazer um movimento, nós fechamos o Congresso. O Almirante Ré, que me contou a seguinte situação, que havia, que o Jânio estabeleceu uma ordem, um mecanismo para eles, que quando eles pegavam um despacho, um despacho de papel, e que ele escrevesse atrás, começando do fim para o princípio, que era uma ordem para não ser discutida, que tinha que executar. E que, há dois meses atrás, ele tinha mandado um documento dessa natureza para os ministros militares, para que eles se preparassem para a invasão da Goiânia. E que ele estava numa posição sem saber como lidar aquilo, porque era, da maneira que foi enviado o documento, era para não ser discutido. De modo que eles receberam, com grande alívio, o momento em que o Jânio renunciou. O parlamentarismo foi uma forma de composição para contornar uma crise militar muito forte, porque os três ministros não aceitavam a posse do Jânio. O Brizola comandou um grande movimento, um dos mais importantes da história brasileira, um movimento de resistência no Rio Grande do Sul. E o parlamentarismo foi uma forma de entendimento. Eu realmente não tenho noção se naquela época em que foi criado o parlamentarismo já havia algum compromisso do Tancredo, que foi que articulou o sistema, em que pudesse voltar ao presidencialismo em determinado momento. No dia 1º de maio de 1962, houve a inauguração de um forno de Volta Redonda. E eu fui de carro, na frente do Tancredo, discutindo com o Virgílio Tavra, e o Virgílio disse para ele, o Tancredo, no regime parlamentarista, os membros do Conselho não precisam se desincompatibilizar para disputar a eleição de deputado. Eu acho que essa ideia que você já está passando por você, que vai ter que se desincompatibilizar em junho, eu acho que não procede. O Tancredo, talvez, não vamos conversar dessa história, não está na hora do momento, mas eu achei que o Tancredo já sentia que existia um movimento muito grande visando a volta do presidencialismo, que vinha do Juscelino, que era candidato à presidência da República, do Lacerda, do Magalhães, dos governadores em si, que preferiam um regime presidencialismo. E o Tancredo achava que, de um lado, se foi ele que coordenou toda aquela, fez aquela grande negociação parlamentarista, isso é hipótese minha, análise minha, ele nunca me disse isso. Ele achou que não deveria ficar ou ser responsável pelo fim do parlamentarismo. Ele achou que era inevitável, o movimento político era muito grande e ia desaguar no presidencialismo. Então, ele achou melhor se desincompatibilizar e disputou as eleições para deputado em 1962, onde teve uma brilhante votação. Houve uma grande dificuldade de formar o gabinete que sucedeu o Tancredo. O primeiro nome indicado, o Santiago Dantas, foi rejeitado pelo Congresso. Aliás, o próprio Jango enviou e o próprio Jango trabalhou para que ele fosse rejeitado. Posteriormente, o Auro Morandrade teve seu nome aprovado, mas na hora da formação do gabinete não acertou com o Jango. A formação do gabinete renunciou e veio o terceiro, que foi o Brochado da Rocha do Rio Grande do Sul, que montou já um gabinete, mas caminhando já com o objetivo de restabelecer o presidencialismo. A adoção do parlamentarismo no Brasil, naquele momento, foi para solucionar uma crise. Ela não foi, digamos, estudada, não foi uma opção natural da classe política. E logo depois, as forças políticas predominantes se sentiram quase obrigadas a restabelecer o regime presidencialista. Você acha, Geraldo, que pela história, pela trajetória nossa, do nosso país, o presidencialismo é o regime, digamos, que mais se identifica com os brasileiros e com a sua história? É, eu acho que nós temos toda uma tradição presidencialista que começa com a República Velha. No Império, o Brasil era uma república parlamentarista, perdão, uma república não, uma monarquia parlamentarista. Então, nós já consolidamos uma tradição presidencialista de quase dois séculos, né? Então, nesse sentido, o parlamentarismo ali foi uma tentativa, realmente, de solucionar uma crise localizada e, como o próprio Tornelis diz no depoimento, a própria pressão dos governadores e de vários candidatos a presidente da República fez com que o parlamentarismo não se consolidasse. Foi algo que foi exclusivamente para aquele momento. E a gente sabe que, nesse período, havia uma estabilidade política muito grande. O caso Lacerda, por exemplo, quando Getúlio Vargas anunciou a sua candidatura, ele disse que se o senador Getúlio, à época, for candidato, ele não pode ganhar. Se ganhar, não pode tomar posse. Se tomar posse, tem que ser derrubado. Tem que ser derrubado. Então, havia uma retórica do golpe, da instabilidade, muito presente. E ali mostra a complexidade dessa negociação política que resolveu aquela crise. Mas nós temos aí, de 54 a 64, 10 anos de crise permanente. E, no meio, o episódio do Jânio Quadros, que é uma advertência para todos nós que queremos apostar. É curioso, inclusive, aquela... Queremos apostar em líderes iluminados, radicais, que vão mudar tudo. E quando ele renuncia, depois ele se surpreende com o Congresso, que aceitou, como assim? Como se aceitou a minha renúncia? Ele esperava, então, naquele momento, que uma reação popular de apoio a ele permanecer, né? Não, acho que o cálculo político, o que os militares disseram, segundo o depoimento do Dornelis, é que uma vez feita a renúncia, os militares iam fechar o Congresso. Mas, no fundo, os militares ficaram aliviados com a saída do Jânio. Ele queria invadir a Guiana, inclusive. Queria invadir a Guiana. Quer dizer, é um personagem que causou uma enorme instabilidade. É, no país, né? As dirigentes brasileiras. É verdade, então, muito perigoso. Ok, vamos ao rápido intervalo e voltamos em um minuto com o especial de Francisco Dornelis.